Interessante Vem, vem, som, som o barulho Quando fica pessoal é que fica interessante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Quando fica pessoal é que fica interessante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Mil gurus, vá Nessa fita cê fala uma pá de merda De uma desa disciplina Cê pode ser guru Cê tá morando no cu Eu tenho a fada interior Porque eu sou guru a rima E você sabe que sangue na rima eu faço Mas eu te quero agora Mas eu amasso com o maço Pra você entender que você é cabaço palhaço Você não encaixa no beat Que você não há no compasso Na verdade esse é o hotel guru Esse é o guiseira na improvisada Você é o guiseira Sua rima é de fachada Na verdade isso é guisara Sua loja vai fechada Isso que cê não consegue até compreender Cê tá ligado que nesse vídeo eu nunca travo Sua loja é guisara Porque tudo o que você alcançou É fruto de trabalho escravo Mas quem sabe que no rap agora é seu intuitivo Você é o guiseira Queria ser o guiseiro Pra ser próximo do positivo e do negativo Mas você não é como é Você sabe meu Que está bom de na lata Porque se não no beat você insiste Por isso que nessa batalha agora o baweb te maltrata É o guiseira que zera Na vida vai perder Agora é esse senhor certeza que eu vou bater É o guiseira que zera já deu muito pra entender Que eu vou zerar todas as suas chances de vencer Firmeza, deixa eu começar aqui agora Fazendo um verso louco, claro que é afora Vamos ver se eu sou interessante Nós espancam Que escravize aos pretos ou aos grãos Quer falar que é o guru na rima Só que isso não tá nos planos Na verdade você procura o guru do sexo Pra não ser um virgem de 40 anos Você vê que é o que eu faço Sem maldade Essa eu não me admiro Batalhei com dois personagens Esse é o salsicha E esse é o strutlittle E agora eu vou rimando Você sabe que freestyle eu mire em gatilho Ei, só que esse banalora mira Ele fala Eu tenho uma pergunta pelo amigo Uouuuu Vamos pro primeiro round, família Uouuuu É isso Por hora aí de quem começou pra quem terminou Barulho e mão pra cima Quem gostou das rimas de baweb e viajante Uouuuu Palminha Pocante Quem diferentemente preferiu as rimas de Guiseira e Will Gurus Barulho e mão pra cima Uouuu Caralho É isso Will Gurus e Guiseira 1x0 Quem terminou começa Certo Eu quero ver vocês se matarem Eu quero ver esses caras se matar, caralho Tá pouco pra mim, eu quero sangue Puxa o grito aí, puxa o grito Aê E o que ganha é punchline, não é panela e nem suporte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Quem quer conversar, eu tá chamando a própria morte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Uouuuu 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 Sabe que agora eu vou rimando em cima da batida É tipo assassino, eu vou acabar com a sua vida Só que cê tá ligado, rimando, cê manda mal Cês é assassino e insere assassino em vida real Aê, cê maldade é um cerebrelo Usou um jutsu, só que esse não fez crescer o cabelo Porque cê fez um clone seu Na verdade isso todo mundo entendeu Eu falei, cê sabe que agora eu tô no truque Então veio com defeito de pweb em tagbush A roupa mais jovem esse é o momento Cê sabe que eu rim e sempre uso o meu talento Cês vão perder pra mim, vai virar fringues Vai sair correndo quando vê o pen Aê, cê vê como que eu faço, cê é o compasso Tem medo do orotimado Ele pede no terminal, cê sabe que eu vou bater Esse daqui não cola lá, só porque China tem cê Ele é assassino no rap e eu não me entrego Cê não é assassino, assassino escrito e escrito Isso que cê não entende, o rap eu venero Só que pra cê ganhar, pede pro assassino esclero Ele fala que é o Scooby Doo, mas tomou no cu porque nessa pista cê vai pro cemitério É porque a minha mente pensa igual uma máquina Cê não entende porque a nossa é a do mistério em você Só que sabe que eu escano Você falou até que quem escraviza é o branco Só que isso depende do país até o ano Se for ver minha história, quem escraviza é o ser humano Até porque uma coisa que eu comprovei Você generalizando e esquece que nem todo branco é KKK E tem uns preto, Holiday Barulho preto e segundo round Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro, terceiro É terceiro round na casa, cara Bar, bichira Bar, bichira Mestreiro, pedreiro Um O que acontece aqui? 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 Gosta caralho Vem 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 Vem! Vem! Ae! Ae! Foda-se! Quem escraviza é o ser humano, nessa você desanima O engraçado que isso só afeta quem tem melanina Aê, sem maldade, esse é um lesado Você conta sem quem quer, mas vive dando rá-rá no teclado É, só que é tipo Holiday Isso que você não entende que eu já tô rimando É tipo Holiday, que é o dia sagrado Só que desses otários vai ser o dia sangrando Vai ser o dia sangrando Cê acha mesmo que agora no freestyle eu não te matei? Na verdade você não é meio de campo, né Arthur? Só que só fala merda e fala Ah, mamãe, falei, hein Ele falou só escraviza quem tem melanina Mas piquimãe foi escravizado porque tinha melanina Cê sabe né meu mano, eu vejo aqui na rima Pra você entender que eu quebro suas doutrinas E você que é diferente, falou de Scooby Fica afoito porque os cara comeu o seu biscoito Aê, sem maldade, é zoado E esse daqui é o máximo improvisado É biscoito, só que é o rimo sério Pra ganhar de você aqui não tem mistério Só que cê é em sério Por isso eu arranco o seu pau e te mando pro cemitério Cê vai mano no cemitério, agora é só levada Se prepara, o seu terrorista dá só usar uma penada Já era, cê sabe eu tô na linha Não, de que eu peino, cês não canta Nós é galo, cês galinha É galo, cês galinha Mas fala na levada Você é galo com a chifrinha Não é cruzilhada Você fala merda porque você fala Por que que adianta ser galão Mas se você não é galo preto Sem maldade Acabou Aí, Fabi Lula, fez o terceiro round É isso Por ordem de quem começou Para quem terminou Quem gostou mais das rimas de Guiseira E o Ilgurus Barulho e mão pra cima Quem diferentemente preferiu as rimas de Baweb e Viajante Barulho e mão pra cima É isso É isso